Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui pra mostrar pra vocês o que tem de novo, quais são as novidades Tem alguns presentinhos que eu ganhei, tem recebidos, assim, de empresas Tem também o que eu comprei lá em Maceió, que eu não mostrei pra vocês Então eu vou mostrar tudo hoje Vou começar a mostrar o meu esmalte que eu comprei na farmácia esses dias E eu acho que vocês vão perguntar, né, gente? Olha, ele é lindo, 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 ele é da real Se eu paguei, tipo, um real Sabe aquelas bacias que ficam, assim, na farmácia? Não estou conseguindo enxergar o nome dele agora Mas eu vou deixar aí na tela pra vocês o nome Porque, gente, a pessoa está meio cegueta, tá? Mas a cor é linda, linda, linda Estou apaixonada E esses esmaltes da Realce, nas minhas unhas, até que duram bastante Então vamos lá pros presentes Eu vou começar por um recebido Que foi esse produto aqui de cabelo, esse kit, né, de cabelo Ele é um kit pra você tratar o cabelo em casa, home care Ele é da marca Minas Flor Profissional, gente, olha Então veio o shampoo, o condicionador, tá? Diz que o condicionador é 3 em 1 Ele é um condicionador, uma máscara e um leave-in Então eu achei bem interessante Ele é da linha Orotox Black Gold E também veio essa ampolinha Eu tô louca pra usar Eu tava aguardando pra mostrar pra vocês Agora eu vou começar a usar tudo E correção e preenchimento da fibra capilar É um kit, assim, de reparação mesmo Da massa capilar E recuperação dos fios danificados Outro recebido foi esse aqui Essa sacola muito legal Ele é o ritual de beleza da Profuse Gente, tem muita coisa legal aqui Veio uma garrafa de água Que eu já tô usando, mas agora eu tava lavando lá na cozinha Veio também essa água dermatológica Que é como se fosse uma água termal Só que com alguns componentes a mais, assim E, gente, ela vem 150ml Deixa eu espirrar Eu fiz resenha desse produto aqui lá no blog Se vocês querem resenha de alguma coisa que eu vou mostrar hoje Deixem nos comentários Então essa água aqui, ela é maravilhosa Ela refresca, ela acalma a pele Enfim, passem no blog se vocês querem saber mais E é da Profuse E, gente, 150ml E é mais barata do que as águas termais aí Mais conhecidas, digamos assim, tá? Veio também sabonete em barra Acho que não vai dar pra enxergar Da Profuse Ele é o Purianse Um sabonete em barra Que é pra limpeza da pele Mais pra pele mista oleosa Veio também esse gel renovador Ele é assim, tubinho Ele também é pra pele oleosa Diz aqui que ele estimula a renovação celular Então é legal pra usar de noite e tal Esse gel renovador Também esse protetor solar aqui, ó Eu coloquei foto, algumas meninas comentaram que amam e tal Que é muito bom Então eu tô bem curiosa pra testar Ele tem fator de proteção 30 também da Profuse, tá? E veio também um lip balm Que eu já até tinha um desse Tava acabando Tô muito feliz de ter um novo Cadê o meu? Tá aqui agora Ele é assim, ó Um lip balmezinho Bem Bem hidratante Ele tem fator de proteção também Legal pra praia Muito bom esse produto Adorei esse kit aqui da Profuse De beleza Recebi várias coisas da Arco-Íris Cosméticos Que é parceira aqui do meu canal Recebi a base da Ricoche Eu vou fazer resenha pra vocês, tá? Recebi esse CC Cream Da Oceane E, gente, ele não tem cor, assim, sabe? Ele é branquinho Mas daí quando você espalha na pele Ele fica do tom de pele, assim, sabe? Mas eu não sei se vai ficar muito branco Eu vou testar também E vou fazer resenhas, com certeza Recebi batons líquidos da Bittarra, gente Recebi nessas cinco cores, tá? Essa aqui nude é 21 Essa daqui rosinha é 22 Essa rosa mais escura é a 12 Essa aqui roxinha é 35 E essa aqui mais escurona, linda É a 5, tá? Então essas cinco cores aqui da Bittarra Com certeza vai ter vídeo, vai ter resenha Recebi esse batom líquido aqui Da Toque de Natureza Que é a cor 09 Ele é um vermelho meio laranja, assim, sabe? Gente, eu tenho muito batom ainda pra contar pra vocês Não só batom, mas muitos outros produtos Então vai ter bastante resenha aí pelo canal, tá? Dois produtos da Eudora Recebi da Arco-Íris Agora tem Eudora lá na loja Impeccable Cover Corretivo de alta cobertura Só que o meu é na cor beige médio Então acho que vai ficar escurinho pra mim Pó compacto de alta cobertura Ele é a cor beige médio 04 Eu acho que agora que eu tô bronzeada Vai dar pra usar Recebi esse fixador de sombras Da Yes Cosmetics Batom mate da Oceane Gente, olha Essa cor aqui de vermelho Bem lindo Ele se chama Apocalipse E eu nunca testei os batons da Oceane Efeito mate Também vou testar E ela me mandou esse lápis aqui Também da Oceane, gente É um lápis em gel Ele é assim, dourado, tá? Outro carinho que eu recebi Carinho via correio Foi Eu coloquei tudo na nossa caixinha aqui Foi tudo isso aqui de produto Eu recebi da Marcia Ehringer Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo Ela tem Instagram também Que dá várias dicas legais Então eu vou deixar todas as informações aqui embaixo E essa doida, gente Me mandou muita coisa legal Fiquei muito empolgada Como é que ela me mandou? Vários ouro branco Sobrou um ainda pra mostrar pra vocês Ela me mandou Essa cola pra cílios Ela é da marca Expressão Facial Ela falou que é uma marca lá da cidade dela E algumas meninas comentaram Que já conhecem essa marca Por ser bem conhecida assim Produtos de rena, tá? De sobrancelha Só que eu não conhecia Então estou curiosa Me mandou também essas amostras aqui Da Mary Kay Ela me mandou esse esmalte lindo aqui da Colos Eu esqueci dele Porque eu ia passar ele agora Mas acabei passando da Realce Olha que lindo Esse vermelho com brilhos Ele se chama Poderosa E ele é efeito diamante Ela me deu também esse olhinho da Inoar Gente, eu nunca testei esse óleo Muita gente fala bem dele, né? É um olhinho de argã Outro óleo de argã Foi esse aqui da marca Lola Cosmetics Ele é de óleo de argã e pra caxi Cheiro delicioso Cheiro de produto de salão, assim, sabe? E cheiroso Esse espelhinho aqui Coisa mais linda Olha que fofo É um espelho Você pode tudo Tem dois sapatinhos aqui Me mandou essa esponjinha da marca Tris Olha, ela tem um formato bem legal Acho que vai ser legal Aqui pra área do corretivo Esse cabuquezinho da Macrylan Ele é dual fiber Nunca tive um cabuquezinho dual fiber Eu achei interessante E a marca Macrylan Ele é o 25A Outro produto da expressão facial Esse aqui é um lápis pra sobrancelha É aquele universal, assim, sabe? Também vou testar E me mandou também esse fortalecedor De unhas Que é da marca Fortilon Márcia, muito obrigada pelo carinho Eu adorei os presentes Um beijo Lá em Maceió Eu me encontrei com a linda da Lily A Lily tem uma loja aí No Instagram Que se chama LH Bordados Ela faz bijuterias e tal E ela me deu muita coisa linda, gente Que eu já tô usando E eu vou mostrar tudo pra vocês É a Lily Holanda, ó Ela também tem canal aqui no YouTube Vou deixar todos os links dela aqui embaixo Ela me deu esse brinco Muito discreto, né? Quase não gosto E são super leves, tá, gente? Porque eles são feitos de miçanga Tudo É esse aqui, ó Olha que coisa mais linda Esse aqui foi um dos meus favoritos Ai, eu gostei de todos, na verdade Ele é lindo e tem essa pedra turquesa Ela me deu também esse aqui, ó Com pérolas e pedras mais douradas Que é super lindo também Ela me deu também esse colar Que ele fica Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês Mas ele fica assim, ó E ele tem dois penduricalhos Assim dos lados, olha Muito lindo também E a Lily também me deu esse colarzinho aqui Que eu achei super praia Muito, muito fofo Acho que dá pra usar como quiser, assim Ou compridão Ou pode dobrar Enfim Não sei Mas eu vou usar com certeza É bem verão, né? Muito lindo Gente, as coisas da Lily São muito lindas Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo Muito, muito obrigada Pelo carinho Eu amei tudo Vocês devem estar se perguntando O que eu comprei lá em Maceiona, gente Na verdade eu não comprei muita coisa Eu comprei uma blusinha Só que infelizmente ela tá Eu coloquei pra lavar Então eu não pude mostrar pra vocês Ela é dessa marca aqui, ó Energia Natural Eu acabei comprando essa necessaire E a blusinha A blusinha era com uma imagem, assim De Maragogi Que é uma das cidades lá de Alagoas É uma blusinha, assim Com a foto da praia A coisa mais linda E é tudo muito natural A blusinha foi feita com fibra de coco Se não me engano E essa necessaire Tá escrito aqui Que é com, tipo, garrafa pet, tá? Então eu achei muito legal a ideia Da marca, assim Tudo muito sustentável Essa necessaire custou 40 reais Ela é bem grandona, olha E eu achei bem legal a ideia da marca E vem essas araras azuis Coisa mais linda do mundo Que tá escrito Brasil Mas tinha, assim, outras estampas Lá de Maceió mesmo, sabe? Dá vontade de comprar tudo E eu achei maravilhosa E a blusinha foi em torno de 60, 70 reais, tá? Me arrependi Eu devia ter comprado mais Porque o tecido da blusinha, gente É incrível, tá? Então, essa daqui eu comprei em Maceió Comprei lá nos artesanatos Esse burrinho Que eu achei super divertido Ele é de enfeite E ele tem aparelho nos dentes E também na feirinha Eu comprei esse arquinho aqui Que eu vou dar pra minha prima Bia Que ela ama arquinho Esse aqui é de fibra Ai, gente, eu não lembro Como que é o nome desse material, sabe? Mas tem bastante lá em Maceió Então eu comprei esse arquinho Comprei esse brinco Que eu até mostrei no vlog E esse brincão aqui Que eu também achei lindo, lindo, lindo Bem levinho Foi isso que eu comprei em Maceió, gente Não foi muita coisa Foi isso que eu ganhei de presente Que eu recebi Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o seu joinha Se inscreva aqui no meu canal Se quiserem resenha de alguma coisa Deixa aqui embaixo nos comentários Um beijo e até a próxima Tchau